Sabe aqueles veículos abandonados aí, que além de ocupar vagas de estacionamento público, geram risco porque podem servir como ponto de doença? Com madeira, inclusive, e ainda como depósito de drogas, o Detran deve acabar com esse problema, né, Nick? É, o Detran tá de olho, tá? Essa é a Operação Vaga Livre e o objetivo é esse, viu, Fred? De liberar as vagas de estacionamento que estão sob uso privado, ó, às vezes há mais de anos lá, parado o carro. Isso porque, gente, com a publicação da Lei 14.440 de 2022, que inclui o artigo 279A do Código de Trânsito Brasileiro, o Detran, ele pode remover carros que estejam em estado de abandono, tá? E a população pode ajudar fazendo o seguinte, mapeando, né, ajudando aí no monitoramento dos locais, informando sobre veículos abandonados por meio da ouvidoria. Então, preste atenção, tem um carro aí abandonado há muito tempo na sua quadra, no estacionamento, aí você tá ali precisando de uma vaga, não acha, às vezes tem que parar bem longe aí de onde você mora, por conta desses carros que estão ocupando ali. Faz o seguinte, 162, ou pelo formulário eletrônico, esse formulário, ele tá disponível no site da autarquia do Detran. Então, lá no site do Detran, você pode fazer ali, ó, relatar o modelo do veículo, o endereço certinho, a placa do carro, porque agora essa operação vai remover. Ontem nós mostramos aqui um caso de um incêndio que aconteceu na Asa Norte, de um carro que estava ali abandonado já há muito tempo, ninguém sabe a causa do incêndio. Vai que estava incomodando alguém ali, o pessoal precisando da vaga resolver, fizeram um jeito ali, deram um jeito de tirar esse carro, né, vai saber. Mas, além desse, tem outros riscos, como nós vimos ali, inclusive, de estar atraindo mosquitos da dengue, né, e outras doenças, outros bichos ali, o carro em abandono. Então, pode trazer vários problemas e, além da falta de vaga, que já é um problema por si só, né. Tá certo, Niki, obrigado pelas informações, valeu mesmo, viu, vamos nessa, gente.